Eu quero conversar com vocês todas e todos que estão na militância do PT sobre a importância desse momento histórico do Brasil. Eu quero falar com vocês sobre como nós, militantes do PT, porque devemos abordar, devemos conversar, devemos ter um diálogo para o convencimento de que precisamos votar em Dilma Rousseff para presidente do Brasil. Não é uma tarefa fácil convencer, mas essa é a arte da política, é a arte do convencimento. Nós temos que ter, nesse momento, eu já tive alguns dias até aqui, na minha rua, que não é, moro num bairro nada propício a que façamos isso, mas eu tenho feito. E tenho conseguido muitas adesões, muitas confirmações de que irão votar em Dilma pelo tipo de abordagem que faço. Faço com muito amor. Amor porque sei que estou trabalhando por uma causa justa, séria, que não é em meu benefício, não é em benefício de nenhum de nós individualmente, é em benefício de nós todos. E assim seremos atingidos, cada um de nós, por um novo governo da Dilma Rousseff. É esta questão do amor, do diálogo amoroso, da certeza de que nós temos que levar novamente Dilma ao poder, é que se pode obter uma adesão maior e maior a cada dia. Paulo Freire, meu marido, sempre dizia, o amor vem na frente de tudo. O ato de educar é um ato amoroso. E o amor implica isso, em criar esse clima de possibilidade das pessoas entenderem, conseguirem discernir para poder optar com a consciência limpa, com a consciência clara de que está fazendo melhor. Então, cabe a nós, educadores, termos essa amorosidade, no momento em que nos encontrarmos, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer hora do dia ou da noite, encontrarmos com pessoas que estão ainda em dúvida do seu voto, ou que não estão ainda aderindo à candidatura de Dilma. É com esse amor, é com essa generosidade, é com a coerência que nós devemos procurar as pessoas. Mesmo que no princípio queiram fugir um pouco, com medo, eles com medo, às vezes a gente também um pouco com medo de que a conversa não saia como queremos, mas de qualquer maneira, mesmo que não cheguemos a obter um resultado satisfatório, aquilo que a gente fala com amor vai ficar fustigando, vai ficar inquietando, vai ficar possibilitando um novo pensamento, uma nova decisão, e o possível engajamento no voto, no voto efetivo em Dilma Rousseff. Nós precisamos de Dilma, porque nós precisamos de um país mais sério, mais justo, em que os mais pobres, os negros, os homossexuais, todos os considerados diferentes, tenham oportunidades iguais. Não podemos voltar aos tempos de outrora, quando as discriminações eram acirradas, as discriminações contra os analfabetos. Quando se julgava que estes já tinham passado o seu tempo de se alfabetizar, e que seria perda de tempo e de dinheiro, querer alfabetizar pessoas, adultos analfabetos. Então, militantes, vocês, muitos dos militantes, educadores, professores, pensem nisso. Lutem, lutemos juntos, para que Dilma se consagre novamente a presidenta do Brasil. Legenda Adriana Zanotto